Sua piscina pode estar vulnerável a resíduos como insetos, folhas, óleos bronzeadores e secreções nasais, que aumentam o índice de contaminação. Com os skimmers, sudramar, a camada superficial de água é renovada constantemente e todos os tipos de impurezas são levados para o equipamento. Para atender melhor sua necessidade, disponibilizamos modelos de boca larga e boca pequena e compacte. Para piscinas de alvenaria, vinil e fibra. Além disso, nossos modelos possuem insertos em latão e saída para acoplamento de aspiração. Esses detalhes reduzem consideravelmente o custo da obra. Sua limpeza é muito fácil e rápida. Basta abrir a tampa, retirar e limpar o cesto do skimmer. Com os skimmers, sudramar, ficou fácil proteger sua família. Sodramar, a piscina dos seus sonhos.